Atrações do Giro Azul desta segunda-feira. Elay Tomac da Star Racing Yamaha vence de novo no Amamotocross. E também temos um brasileiro no pódio no Classic TT em Assem, na Holanda. Estamos acelerando na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul e também no YouTube. Curta nossos vídeos, participe, todo dia é de sol nas curvas do Giro Azul. As desafiadoras areias de Saltwick, no Massachusetts, estádio dos Estados Unidos, receberam a sexta etapa do Amamotocross, uma das competições mais prestigiadas do planeta e na classe principal, a 450 MX, mais uma vez, deu Elay Tomac, o atual campeão, campeão reinante do Amamotocross, no topo do pódio nas duas corridas. Depois de fazer o melhor tempo nos treinos classificatórios, Tomac largou na sétima colocação na corrida 1 e veio ultrapassando todo mundo até assumir a ponta na oitava volta e cruzar a linha de chegada com mais de 7 segundos de vantagem sobre a concorrência. A corrida 2 foi mais ou menos parecida com a 1, né? O Tomac largou na quarta posição, ultrapassagens, P1 e VU sumiu no horizonte, numa pista que é das mais difíceis do campeonato, para cruzar a linha de chegada com 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Com esses resultados, o Tomac já soma 7 vitórias, 5 consecutivas e está a 1 ponto da liderança no campeonato. Na 250 MX, a Yamaha também foi ao pódio com a equipe Star Racing Yamaha, com o Justin Cooper em P3. O gaúcho Enzo Lopes andou nessa categoria, 250 MX, chegou a estar entre os top 15 na corrida 1, mas não aguentou o ritmo. Ele levou um tombo nos treinos da corrida de Redbird, na etapa passada, e dessa vez não conseguiu manter o ritmo, estava com dificuldades físicas e não pontuou nessa etapa. O campeonato prossegue na semana que vem com a corrida em Spring Creek, no Minnesota. Mais uma pista de areia. Areia? Só de olhar cansa. E assim, eles começaram, estão fazendo agora algumas etapas com a 450 andando na frente da 250. Ou seja, a 250 na segunda bateria pega a pista escalavrada, destruída, né? Porque a potência maior das 450 abre mais valas no traçado, é ainda mais difícil. Boa sorte pro Enzo, pro Tomac, pro Cooper, pra todos, especialmente o Esquadrão Azul lá em Spring Creek. E agora, mudando de continente e mudando de piso, vamos para o Templo da Velocidade, a Catedral da Velocidade, a Senna Holanda, que recebeu uma etapa do Dutch TT, uma corrida pra motos clássicas, onde alinharam 20 pilotos, a maioria deles, com motos Yamaha dois tempos. Entre eles, o brasileiro Roberto Keller, que foi muito bem nas provas e fez pódio nas duas corridas, terceira colocação para o brasileiro, que andou de Yamaha TZ350. Andou muito bem, o Keller é especialista nesse tipo de prova. Corre o mundo fazendo as suas corridas nostálgicas, clássicas, com motos dois tempos. E agora a gente vai dar uma volta, um trechinho da pista, do traçado de Assem, com o Roberto Keller e sua Yamaha TZ350. Aumenta o som que lá vem, moto! 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 o motor a dois tempos. Assim caminha a Yamaha. No pódio, em qualquer lugar, em qualquer piso, em qualquer momento. Boa semana pra todos. Nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.